Salve galera, aqui é o Fabiel. Galera, começando a manhã aqui, eu não falo se eu não vi, então eu tive que excluir, porque é um negócio ali corrigir errado. E agora, quando a internet tá ruim, eu excluí, agora eu tava chegando de novo. Vai demorar um ano. E aí, tô nesse mapa pequenininho galera, que é muito, muito foda, às vezes tem esse mapa, desse mapa, porque, nossa galera, é muito foda. Deixa eu ver, galera, nossa. Ai, tem um que ele tá no Rio de Janeiro galera, essa camisa aqui é do Brasil, ó. Ah não, é do Pac-Man. Mas olha, tem um que ele tá no Rio de Janeiro e a camisa dele é do Brasil. Ixi, me dei de cara com carro, mano. Tô até melhor, hein galera. Tô bem melhor. Pelo amor de Deus. Galera, vou dar uma olhada. Rapidinho pra vocês. Mão no link da descrição, que tem todos os vídeos dos meus amigos. Vão lá, se inscrevam no canal dele, galera. É sério, o canal é muito foda. Tem o Henry de uma ninja. Aí tem o... O outro que eu esqueci o nome, que eu sei que eu esqueço. Não sei o que é, mas eu esqueço. Aí tem esse daqui também, ó galera. Olha que coisa bonita. Vou ter ficando bravo. Mas antes de esquecermos dele, se inscrever no dele, e você ainda lá no link da descrição, se inscreve aqui no meu lado, não custa nada, não. Rapidinho, é só você ir aí no calo vermelho e apertar no sininho, porque o YouTube tá bugando. E aí você, você tá apertando o sininho, tá tudo bom aí. O YouTube não vai mais bugar. Aí, ó. O Rio de Janeiro. Oxi, como assim? Ele tá com a camisa do Brasil? Galera, ele com a camisa do Brasil. Que foda. Nossa, só pra você ver como é que é a violência no Rio de Janeiro, tá vendo? É tão violento, não morre até de acidente de carro no Rio de Janeiro. Caraca, mano. Nossa, caramba, amor. Vai cagar isso. Me dá susto. Eu levei mal susto. E galera, o vídeo pode estar melhor, porque... Eu baixei uma editora. Porque... Tem nada, não. Um aplicativo que edita vídeo. Porque... Ah, tá. Na hora que eu morri, eu tinha dado uns três passos, eu não tinha ido nada. Eu me joguei. Melhor morrer afogado do que atropelado. Não, mentira. Eu não sei, mas eu acho que eu tô errado. Olha isso, meu. Que galinha foda. Não. Moleque. Não, mano. Eu tinha outro carro ali. Dava até pra ver. Olha isso, mano. Cê é louco. O show de sneer é violento, hein? É, também. E as estradas também. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, mano. Tá ocupando o vídeo ainda. Porque minha cabeça tá muito ruim. Não, é sério. Tem um amigo meu, Rafael? Eu tô achando que eu vou gravar todos os vídeos. E depois eu vou gravar todos os vídeos. Eu tô ficando um bege. Eu tô ficando um bege. Não. Ah, galera Tem um negócio desse bloco aqui também Que é tipo esse negócio branco Só que ele é grandão Aí, o negócio Os fantasmas, que são os carros Eles ficam preto As luzes e por os homens Aí dá pra escolher Eles deram um desgraçado, muito da hora Não Nossa Já como não conseguia a morte Não sei se dei Eu nunca espirrei, nem tô sem nenhum vídeo Nossa Vai morrer, né? Eu morro toda hora Isso, Rio de Janeiro Depois eu vou voltar na praia O Cidade Violeta Vamos narrar o jogo Vai E o peto nem vai Ele vai Ele escapa dos fantasmas E ele morre Para o fantasminha Morrer pro lugar de fantasminha Não 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 Ah, mano Se eu ficasse lá Não Eu ia me matar Com mim, mas é verdade Tá me matando aqui Só com um negócio Ô, caramba Eu não vou matar mais não Que eu sei que eu vou fazer Vou ficar aqui só esperando Opa, isso aqui não Não Oxe, o bagulho Apertei Não foi Isso mesmo Ah, é isso que acontece Entendi Aqui que é legal, galera Que é calma Tranquila Nossa Ah, esse vídeo Só tava apresentando Os meus após mesmos Que no último vídeo Me teve Mas vão aí Nos canais Que eu falei Que tão tudo aí Na descrição Qual é os outros Vídeos deles Vão lá Se inscreve Vê esses vídeos Que tem na descrição Se inscreve Também Deixa o seu like Galera E olha isso Que que eu tô fazendo Meu Deus do céu Nossa, moleque E é daqui, galera Com a mão esquerda Só pra falar pra vocês Agora eu só vou ficar com a mão esquerda Nossa, mano Isso é louco Bati o meu recorde Não, mano A escola Eu bati o meu recorde Isso é louco Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu E não se esqueçam De ir lá Deixa o seu like Se você quer mais E é isso daí Valeu Falou Tchau